Amém? Nós vamos continuar a nossa série na exposição do livro de João, capítulo 11 E a minha missão hoje, primeiramente, é falar sobre as perspectivas de um milagre Então nós vimos na nossa primeira mensagem sobre a perspectiva dos discípulos Depois a perspectiva de Marta, Maria E agora nós vamos ter um pouco das perspectivas do milagre de Lázaro Amém? Mas antes de eu começar, eu queria ter um tempo de meditação Alguns segundos ou até minutos Para que o Senhor acabe o nosso coração nesse momento Acabe com as distrações Que o Espírito Santo nos traga tranquilidade E eu sinto que pode ser que o Espírito Santo fale ao nosso coração E eu creio que Ele vai falar Mas eu sinto que o Senhor vai, de alguma forma Sarar coisas nas nossas vidas Trazer clareza E com certeza a mensagem vai Eu quero tentar trazer para você uma consciência Do poder do Espírito Santo de Deus O poder da magnitude de quem Jesus é E de como essa mensagem está totalmente ligada aos nossos dias e às nossas vidas Curve sua cabeça, vamos ter um momento Tente respirar fundo Tente Vamos tentar fazer uma prática de meditação Se você puder ficar o mais silêncio possível Para que você Descanse o seu coração Senhor, eu oro pelo Espírito Santo de Deus agora Eu oro que As nossas ideias, sentimentos, emoções, razão Peço que o Senhor sente sobre o trono do nosso coração nesse momento Que a voz do Espírito seja uma voz clara Que seja uma voz Libertadora E que assim como nós temos vividos nessa comunidade O Teu agir, o Teu falar A manifestação pela Sua presença Queremos mais Porque sabemos que existe mais em Ti, Jesus Existe mais Existe sempre mais Espírito de restauração Eu oro que O pere grandemente hoje Espírito de cura Espírito da ressurreição Venha sobre nós nessa manhã Por isso nós oramos em nome de Jesus Amém Hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu com Lázaro O que aconteceu naquele momento em Betânia E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11 Versículo 37 Lucas 11, versículo 37 Nós vamos ler até o versículo 45 Lucas 37 11, versículo 37 Ao versículo 45 Mas alguns deles disseram Ele que abriu os olhos do cego Não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus outra vez Profundamente comovido Foi até o sepulcro Era uma gruta Era uma gruta Era uma gruta Numa pedra Colocado a entrada Disse ele Tirai a pedra Disse Marta A irmã do morto Senhor Ele já cheira mal Por já faz quatro dias Disse-lhe Jesus Não lhe farei Que se cresse Veria a glória de Deus Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima E disse Pai Eu te agradeço Porque me ouviste Eu sei que sempre me ouves Mas disse isso Por causa do povo Que está aqui Para que creia Que tu me enviastes Depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz Lázaro venha para fora O morto saiu Com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho E o rosto envolto num pano E disse-lhe Jesus Tirai as faixas dele E deixai-o ir Muitos dos judeus que tinham vindo Visitar Maria Vendo o que Jesus fizera Creram nele Até aqui Como nós vimos na nossa série Nas últimas pregações As crises Elas são sempre inevitáveis Na nossa vida Elas sempre estão presentes Para todo mundo Inclusive para cristãos Elas estão presentes Nos nossos dias Nas nossas vidas As crises podem aumentar Ao longo do tempo Mesmo Para nós Que temos a nossa fé Plena em Jesus Cristo Muitas vezes Podemos até Bombardear os céus Com orações Mas vimos que Nada acontece As crises Geram angústias As crises Geram sofrimento Mas se Jesus nos ama Por que sofremos? Se Jesus está A nossa direita Se ele é O nosso pastor Por que ainda Perecemos? Lázaro Maria e Marta Eram amigos Íntimos de Jesus Essa família Era muito amada Por Jesus Mas isso não Impediu Que eles Sofressem Isso não Impediu Que eles Vivessem Um momento De angústia Um momento De luto Mas por que A dor Se recusa A dar uma pausa Em nossas vidas A dor de Marta Era uma dor Extremamente profunda Por que Jesus Demora Em nos socorrer? Por que Jesus Demora Em nos ouvir? Por que Que a espera Por Jesus Sempre é demorada? A resposta Para essas perguntas É que Se Existe um tempo Para todas as coisas Jesus sempre Estará no tempo exato Para que ele seja Reconhecido Como o verdadeiro Deus Claro que existe Um tempo Para todas as coisas Eclesiastes capítulo 3 Vai nos dizer Que sim Existe um tempo Para todas as coisas E se Jesus É aquele Que está sempre No tempo A demora Começa a fazer sentido Para nós Porque a demora Vai nos ensinar Algo muito poderoso Jesus sempre Virá no tempo Onde ele É plenamente Reconhecido Como Deus Você já pode Ter a ideia Por que Jesus Esperou Que Lázaro Morresse Nós vamos Falar sobre isso A família Esperou Mas a angústia Ainda estava presente A demora De Jesus Como alguns Escritores Dizem É uma demora De amor Parece meio Que paradoxal Demora De amor Jesus demora Para que seus amigos Sofram Parece um paradoxo Parece uma contradição Jesus demora Até que seu amigo Morra Jesus demora Até que as nossas Angústias Aumentem Como que isso É possível A demora Dele É Que Jesus Usa De todos Os problemas Sem soluções Para que Homens Acreditam Que ele É o Verdadeiro Deus De Israel E também E também O nosso Deus Jesus Gosta De situações Sem soluções Porque ele Sabe E quer Nos revelar Que somente Ele É capaz De resolver Essas coisas O evangelho De João Tem um tema Principal Que é mostrar E provar Que Jesus É Deus O filho Enviado Para trazer Vida Ao que está Morto E nesse Caso Foi a vida De Lázaro Ele Disse Sempre Falou Para Marta Que ele É o caminho A verdade E a vida Mas parece Que essa Declaração Para nós Ela É meio Efêmera A gente Decora Esses Versículos Principalmente Em lugares De retiro Por exemplo Você já participou De uma gincana De desafio De versículos Quantos já participaram Num retiro Quem sabe Mais versículos Primeira pessoa Que vai Na fila Vai dizer Jeju Chorou É o único versículo Ela conhece Jesus 11 35 O segundo É Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará A terceira Eu sou o caminho A verdade E a vida A quarta Possivelmente É O senhor É meu pastor E nada Me faltará Passou disso Começa a complicar Nunca ninguém Fala de Levítico É difícil Você falar Nunca Ver você Falar A genealogia A genealogia Das coisas Você não consegue Decorar Esses versículos Mas essa Verdade Plena Ela é muito Libertadora Para nós E que se ele É o caminho A verdade A vida A esperança De Lázaro Ela não terminou Nesse momento Ela não acabou Aqui E eu quero destacar Dois pontos Interessantes Nessa pregação E o primeiro Deles É A percepção Limitante De um ser humano Eu e você Temos percepções Limitantes Ou seja A nossa mente É totalmente Desequilibrada Para usar a palavra Mais direta Quantos de vocês São desequilibrados? Obrigado E os que não levantaram A mão É mentira Levanta as duas mãos No chão Desequilibrado Não é uma pessoa Que sai gritando Pela rua Ou batendo As pessoas Desequilibrado É a pessoa Que realmente Tem desequilíbrios Nós temos desequilíbrios Um come de menos Um come de mais Um é brabo O outro é mais manso Né? Jesus A vontade de Jesus É que eu e você Sejamos equilibrados O sermão do monte É a maior Demonstração De Jesus Trazendo nós Para o equilíbrio Pobre de espírito Seria de justiça Eu e você Temos desequilíbrios A queda Proporcionou em mim Você Esse desequilíbrio Mas um exemplo De incredulidade E de E de Percepção limitante Marcos capítulo 4 Versículo 38 Está dizendo assim Jesus estava no barco Com seus discípulos E diz assim Os seus discípulos Para ele Jesus Você está dormindo Sobre esse Travesseiro Os discípulos Acordaram E clamaram Mestre Não te importas Que nós morramos Abre aspas Uma citação Duvidando da capacidade De Jesus De sanar o problema Ou Será que você Não vai fazer Absolutamente nada Ou mais sério ainda Será que você Não tem poder De fazer Absolutamente nada Aqui é Onde nós Nos pegamos Quando você Espera E a demora Acontece O nosso coração Ele pergunta Será que Jesus É realmente Poderoso Para fazer aquilo Que eu estou esperando Eu quero afirmar Categoricamente Sim Ele é capaz De fazer Todas as coisas Todas as coisas O salmista Davi Também fala A respeito disso No salmo 35 Versículo 3 Diz o seguinte Empunha a lança E o machado De guerra Contra os meus Perseguidores Diz a minha alma Eu sou a sua Salvação O que está acontecendo Aqui? Davi está pregando Para a sua própria alma Os meus perseguidores São muitos Mas eu quero Que você fale Jesus Deus Para a minha alma Que você É a minha salvação Ou seja Eu e você Precisamos pregar Para a nossa alma Todos os dias Quando você Se depara Com um muro A sua frente Seja de qual Seja a dificuldade O muro Da incredulidade O muro Da Da enfermidade O muro Da Raiva Da ira Seja lá Qual for A sua Dificuldade Assim como Todos nós temos É aquela frase Me faça Crer novamente Que na verdade Uma das coisas Que nós precisamos Orar todos os dias É Espírito Santo Gere no meu coração Novamente Uma chama Que queime Por Jesus Me faça Acreditar Que o Senhor É o Deus Da minha salvação Que o Senhor É poderoso Para entrar Dentro do meu ser No mais íntimo lugar E trazer vida Para mim Essa é a pregação Que você Precisamos ter Todos os dias Para nós Mesmos O Senhor Acaba com a Minha incredulidade E me faz Crer novamente Por quê? Porque isso vai nos Trazer fé Isso vai gerar fé No nosso coração Agora Observe No versículo 37 Dá uma olhadinha lá Versículo 37 Está muito claro isso Não podia ele Abrir os olhos Ao cego E fazer com que Esse homem Não morresse Jesus não podia Fazer isso? Sim, podia Mas por que Que ele não fez? Tem um motivo Você já vai entender A verdade é que Sem sombra de dúvidas Todos nós Temos algum grau Ou achamos Que Jesus Tem limitações No seu poder E no seu agir Eu e você Sempre lá no fundinho Da nossa alma Do nosso coração Da nossa mente Sempre sentimos Que Jesus Tem poderes Limitados Mais uma vez Eu vou afirmar Jesus Tem poderes Ilimitados Senhor A minha situação É muito difícil Se você está Hoje Numa situação Muito Mas muito Difícil A única pessoa Capaz de trazer Solução Para a sua vida É Jesus Ele é suficiente E o único Capaz de fazer isso O objetivo Dessa pregação Também é Revelar a glória De Deus Revelar a magnitude Do poder de Deus Revelar a grandeza De Deus Mostrar que Jesus Além de ser Um simples homem Ele é também Completamente Deus Ele não é somente Um homem Que está andando Aleatoriamente Curando enfermos E trazendo vida A pessoas que morreram Não Jesus está mostrando Que ele é Aquilo que ele diz ser O Messias O Deus encarnado E o homem Capaz de gerenciar E cuidar Não somente Da vida dos seres humanos Mas manter Toda a existência Em ordem Então nós não estamos Tratando de um homem Famoso Simplesmente Nós não estamos Tratando de um homem Que se destacou Ao longo da história Nós estamos falando Do Deus homem Revelado em Jesus No versículo 39 Nós vamos ver Que esse milagre Ele foi Profundamente pedagógico Ou seja O sentido Que Jesus fala Tirem a pedra Marta Se manifesta Novamente Senhor Ele já cheira mal Já fazem quatro dias Que ele está morto O que que Marta Tenta dizer pra você Jesus Para Você não vai conseguir Fazer absolutamente nada Para aí Jesus O que você está me dizendo Não faz sentido Ele já faz quatro dias O seu corpo está fedendo Mas o evangelista Destaca Que já fazem quatro dias Para nos explicar Algo muito Muito interessante Ele está falando Da magnitude Do poder de Deus Existe Existe uma tradição Rabínica Que diz o seguinte A tradição Tanto dos judeus Como de Rabini Diz assim Que a alma De uma pessoa Permanece junto Ao corpo Por três dias Esperando Ou tendo uma esperança De uma nova união Entre alma e corpo E depois disso Passando os três dias A alma Tem uma partida Para outro lugar Porque ela entendeu Que o corpo Entrou em decomposição Então a alma Está pronta Para subir Para seja lá Onde for Mas a Bíblia Não nos diz Absolutamente nada A respeito disso A Bíblia nos diz Que sim A partir do momento Que a nossa alma Que nós morremos Ao contrário Dessa tradição Ela diz Que a nossa alma Vai para o estado eterno Com Deus Não existe espera A alma não fica Pairando por aqui Para ver se vai acontecer Alguma coisa O que Jesus está dizendo Jesus está dizendo Que eu vou esperar Um dia Dois Três Vou esperar Ele morrer Acontecer todo esse caos Para no quarto dia Eu aparecer Para que eu revele Realmente quem eu sou Agora durante esses três dias O sofrimento foi inevitável É óbvio Choro Angústia Luto Mas certamente Marta Não foi A responsável Pelo milagre De Jesus Porque quando você Fala em quatro dias Pode ser que você Esteja No lugar Dessa pessoa Quatro dias já Mas nada No terceiro dia Mas nada aconteceu Com você ainda Pode ser que você Esteja esperando Jesus Ressuscitar você Seja lá qual área for Mas eu quero dizer uma coisa Para você Novamente Categoricamente Vai chegar um dia Em que o quarto dia Surgirá Vai chegar um dia Para você Para você Seja martirizante Não somente Para você Para mim também É Tem pessoas Que esperam Anos Décadas Por uma resposta Mas o objetivo Mas o objetivo é Que a demora Vai mostrar Que nenhum homem Nenhum ser Terreno Ou dessa Desse lado da eternidade Tem poder De vencer a morte No quarto dia Somente Jesus Tem esse poder Porque ele quer mostrar Que somente ele É o Deus Verdadeiro Não existe outro Jesus Jesus não é simplesmente O curandeiro Um milagreiro Jesus não simplesmente Quer fazer um milagre Pelo milagre em si Jesus quer mostrar Através do milagre Quem ele realmente é Esse é o objetivo E por consequência Ressuscita o seu amigo E por consequência Ressuscita outras pessoas Lázaro representa Um pequeno sinal Ou um spoiler Daquilo que aconteceu Com Jesus E daquilo que acontecerá Comigo e com você Nós estamos vivos ainda Mas se Jesus não retornar Durante esse tempo Que estamos aqui Morreremos para esse corpo Mas viveremos eternamente Lázaro também Jesus também falou nesse texto Que nós não morreremos eternamente Porque existe um sacrifício Que foi suficiente Existe um poder sobrenatural Que não pode ser realizado Por nenhum tipo de homem Somente por Jesus E pasme No quarto dia Se Lázaro está morto Na sua vida Espere Ore Busque Persevere Porque pode ser que Jesus está esperando Lázaro morrer Para que realmente Para que realmente surja Que eu e você Estaremos diante dele E ele E ele Ressuscitará Todos nós Ou seja Aqueles que creem em Jesus Ou seja Existem áreas Na nossa vida Que pode ser Que estão em estado De decomposição Ou algo Que está cheirando mal Isso é matéria-prima Para Deus É o momento Onde Deus Age De uma maneira Poderosa Ou seja Se Jesus não é um lunático Se Jesus não é um homem Que fala mentiras Ele realmente É o que diz ser Lunático Nós sabemos Que ele não é Então nós entendemos Que o que ele é O que ele diz Sobre si mesmo É verdadeiro Jesus sim Pode fazer Todas as coisas E nenhum dos seus planos Podem ser frustrados Nenhum deles Pastor Mas eu estou difícil Estou com uma situação difícil Meu casamento acabou Se você perseverar Se você buscar a Deus Se você Tentar restabelecer Se Deus estiver Num momento Se Deus estiver Na sua vida Pode ser que Vocês cheguem No quarto dia E o Senhor restabeleça Aquilo que foi quebrado Pastor Eu estou Com dificuldades financeiras Pode ser que Jesus está querendo Matar algo em você Para que você possa Administrar o seu Dinheiro de uma maneira Corretamente E isso vai acontecer No quarto dia Quando você estiver Completamente sem dinheiro Pode ser que essas coisas Aconteçam No quarto dia Porque existe Um período de três dias Onde o Senhor Vai nos preparar Para viver Esse quarto dia Sabe o que Jesus É especialista? Em ressuscitar Lázaros Eu e você Hoje Em alguma área Da nossa vida Temos um Lázaro Temos um Lázaro No primeiro culto Alguém falou Temos um Lazarento É Eu Fiquei meio assim O velho homem É Lazarento mesmo Não sei se você Já se pegou Nesse lugar Mas existe um Lázaro Dentro de mim De você Pode ser Pode ser As suas emoções Pode ser A sua incredulidade Existe um Lázaro Dentro de você E que será Uma grande matéria Prima Para que Deus Revele O seu poder E a sua Verdadeira Identidade O propósito maior É Deus Se mostrar Deus Para nós Que quando você Tenta fazer Com suas mãos Você percebe Que você Não tem capacidade Não sei se você Já tentou Tem hora que eu Tento quase Todo dia Mas eu percebo No final do dia É impossível Não sei se você Já tentou Viver igreja Com fé Perseverança Sabe que é difícil É difícil Você já tentou Viver uma família Estruturada Você já percebeu Que é difícil Você já percebeu Que o trabalho Onde você está É difícil Você já percebeu Que o país Onde você está É difícil Você já percebeu Que o mundo Onde você Habita Também É difícil Mas Jesus Vai demorar Até o dia Que você Reconheça Que ele É o verdadeiro Deus Mas agora O segundo ponto Que eu quero destacar É Além da nossa Incredulidade E limitação Nós temos também A voz Da esperança Ou seja A voz De Jesus O poder divino É tão evidente Que ele Nem toca No morto Ele simplesmente Não toca Nos três milagres Que Jesus fez De ressurgir Pessoas Do mundo Da sua Morte A viúva de Naim Seu filho Filho da viúva Filha de Jairo E Lázaro Todos esses milagres Que Jesus fez Jesus não tocou No morto De maneira alguma Ele simplesmente Disse Morte Perca O seu O seu domínio Agora Ele falou Para o menino A viúva de Naim Menino levanta A filha de Jairo Talita cume E Lázaro Venha para fora A simples Palavra De Jesus Foi suficiente A simples Palavra De poder De Jesus É suficiente Se você Lembra Da história Do servo Do centurião Senhor Meu centurião Está doente Meu servo Está doente Mas eu não sou Digno que você Entre na minha casa Mas libere uma só Palavra sua E meu servo Será curado O que aconteceu Quando o centurião Voltou para casa Seu servo Estava curado Uma só Palavra de Jesus É suficiente Porque em 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 55 Diz o seguinte Onde está a morte A sua vitória Onde está a morte O seu aguilhão Cristo Invadiu O domínio Da morte De Lázaro E acabou E roubou O aguilhão Da morte O que Cristo Pode fazer Na sua vida Hoje por meio Do Espírito É entrar Na sua morte E te resgatar Desse mundo Obscuro Você pode estar pensando Agora Não, para mim Não funciona Funciona Se você realmente Crer que Jesus É o que diz ser Funciona Mas já faz 30 anos Que eu estou orando Ore mais 30 Pode ser que o quarto dia Seja quando você Estiver com 75 anos Mas o quarto dia Vai aparecer Eu garanto para você O quarto dia Um dia vai aparecer Porque se você confia Que ele é Completamente poderoso E suficiente Isso irá acontecer Não sei se você Estava no culto De quarta-feira Quantos estavam aqui No culto de quarta? Quantos foram ungidos aqui? Amém? Todo mundo foi Até eu fui Meu cabelo Ficava assim Com olhos correndo Fui profundamente tocado Pelas orações Dos irmãos E pelo momento Que o Senhor Nos visitou Com a sua presença Gloriosa Com a sua presença Bondosa Com o cuidado Que ele nos visitou E como o pastor falou Nós estamos vivendo Nesse novo momento E eu quero que você Crie expectativas Na sua vida Não espere que o pastor Diga para você Fazer isso ou aquilo Coloque dentro Da sua casa Um momento De busca Pela presença De Deus Porque você pode Estar dentro Dos três dias Mas de repente O quarto dia aparece E você é ressurgido Da morte novamente Sabe o que aconteceu? Lázaro não sabia O que estava acontecendo Pois estava morto Mas ouviu uma voz Como Bob Sorg Bob Sorg falou Para mim A palavra mais importante Na Bíblia É Ouça Ouvir Os três primeiros dias Lázaro não tinha A capacidade de ouvir Mas no quarto dia Ele ouviu A voz Do seu amigo Imagine Lázaro Ouvindo a voz Do seu amigo Deus Não sei se você percebe Que além de ser amigo De Lázaro Ele também era Deus E a Bíblia fala Que aqueles que são São filhos de Deus Eles são amigos De Deus Não somente filhos E crentes E evangélicos Seja lá O nome que você Queira dar para isso Nós somos amigos De Deus E ser amigo De Deus Não é simplesmente Ah, ele é meu amigo Vamos conversar Na hora que Eu tiver ruim Não Amigo É quando você É amigo Você confia Na sua amizade Só que Lázaro Além de ser amigo De Jesus Lázaro Está se relacionando Com o amigo Que é Deus Quando você Se relaciona com Jesus Você não está Se relacionando Somente com o rei Você está Se relacionando Com o Deus Que é amigo Então quando você Está diante de Deus Buscando a presença De Deus Pedindo para que Deus revele O seu coração Ou pedindo para que Deus cure você Você está Conversando com O seu amigo Gente Essa relação É muito mais íntima Do que a gente Do que a gente Pensa Como eu quero Ouvir essa voz De ser Amigo De Deus Eu não falei No primeiro culto Mas eu lembrei Desse versículo Sabe que Uma das maiores Frases Para mim O versículo mais Eu tenho que cuidar Senão eu choro Para mim O versículo mais Importante da Bíblia Mais importante E quando o Bob Falou no versículo Mais importante Primeiro versículo Que destacou Na minha vida Você lembra Quando ele falou Da bola Ele jogou a bola E a gente Deixa cair Eu agarrei Essa bola Essa bola Só confirmou O versículo mais importante Da Bíblia Para mim O versículo é esse Servo Bom E fiel Entra No gozo Do teu Senhor Para mim Esse é um versículo Que resume a Bíblia Para mim Pessoalmente Essa é a voz Que eu quero ouvir Filho Amado Meu amigo Servo Bom E fiel Entra No gozo Do teu Senhor Porque existe Algo Preparado Para você Vem Para o gozo Lázaro Foi um Pequeno Um pequeno Ponto Um pequeno Sinal Imagine Seu amigo Deus Dizendo Lázaro Venha Para fora Lázaro Venha Porque eu Estou esperando Você Eu vou Mostrar Para todas Essas Pessoas Aqui Você Vai Perceber Que todas As pessoas Vão Presenciar Algo Muito Poderoso Essas Pessoas Vão Presenciar Algo Não Somente Como um Milagre Extraordinário Mas Elas Vão Perceber Que você Além de Meu amigo Vai ser Uma testemunha Viva Daquilo Que eu Sou E faço E que Num Grande Dia Posso Alcançar Salvação Para a Sua Vida Essa É a Voz Que nós Precisamos Querer Ouvir Lázaro Venha Para Fora O Seu Amigo Chamando Pelo Nome Eu Não Sei Se você Um dia Já pesquisou A palavra Lázaro A palavra Lázaro Significa Aquele Que Deus Ajuda Aquele Que Deus Ajuda Imagine A cena Vamos Fazer Um Desenho Aqui Imagine A cena A pedra Sendo Removida Eles Podiam Ver O corpo De Lázaro Vindo Em direção A eles A multidão Avançou De uma Maneira Ansiosa De repente Eles Ficaram Todos Quietos Quietos Atônitos Mas As irmãs Estavam Chorando E pararam De chorar Uma Sensação De Expectativa Os olhos Do nosso Senhor Quando choravam No versículo 35 Agora Brilham Presenciando A ressurreição Do seu amigo Envolto em panos Em vestes Mortuárias Quando Jesus Nos ressuscita Existem coisas Que nós precisamos Tirar E precisamos De ajuda De pessoas Quando Jesus Nos ressuscita Nós viemos Muitas vezes Com as vestes De morte No nosso Meio E Jesus Fala Desatem-o Não foi Jesus Que ele exatou Ele pediu Desatem-o Cooperem Para o processo De restabelecimento Dessa pessoa A vida Novamente E eu creio Que isso pode ser Uma figuração Da igreja Jesus nos tira Da morte Do império Das trevas Nos transporta Para o reino Do filho Do seu amor E de repente Nós caímos Dentro de uma igreja Ressurgidos Das trevas Mas os irmãos Estão no nosso Meio Tirando As vestes Mortuárias Que estamos Carregando Existem dois Propósitos Que eu quero Destacar aqui O primeiro Propósito É Revelar A glória De Deus O propósito Não é somente Que o homem Experimente Um milagre Mas o intuito É Que Jesus Seja reconhecido Como aquele Que pode Fazer Todas as coisas Inclusive Trazer Tudo Do que está morto A vida Novamente Isso acontece Para que ele Receba a glória Sabe o que significa A palavra Que se ele Seja glorificado Vamos trazer Para uma linguagem Bem simples Não vamos desenvolver Isso de uma maneira Mais profunda Que Jesus Seja glorificado Basicamente é Que tudo Que você faça Renda crédito E glória Para ele Basicamente é isso Tudo que você Faça Você não recebe O crédito Mas ele Receba o crédito Em tudo que você Faz Isso é Dar glórias A Jesus Por isso é Glorificar a ele Trazer glória Para ele Trazer louvores Para ele A segunda Do versículo 15 Versículo 42 Versículo 45 Diz que Muitos Creram Nesse dia Pode ir lá No versículo 45 Muitos dos judeus Que tinham Vindo Vindo Visitar Maria Vendo O que Jesus Fizera Creram Nele Aqui existe Um objetivo Jesus fez Tudo isso Ressuscitou O seu amigo Trouxe vida Para a família Tudo isso Foi bonito Tudo isso Foi lindo Tudo isso Foi poderoso Tudo isso Foi maravilhoso E foi Extremamente Espiritual Extremamente Sobrenatural Mas Jesus Leva isso Para o versículo 45 Para dizer Que eu fiz Tudo isso Para que aqueles Que estavam lá Crescem Que eu Era O próprio Deus Isso queria Despertar fé Gerar fé No coração Daqueles que eram Incrédulos Sabe o que Significa Quando nós Nos tornamos Ou nós Vivemos A nossa Roupa de Lázaro A fé Que é gerada No nosso coração A cura A restauração Tudo aquilo Que o Senhor Gera em nós É exatamente Para isso Para que nós Sejamos Testemunhas Vivas De que Deus É Suficiente Para restabelecer A vida De um lugar De morte Se você está aqui Hoje e você é um Lázaro Assim como eu Também sou um Lázaro Assim como todos nós Somos Lázaros Hoje é a grande Oportunidade De o Espírito Santo Gerar em você Vida novamente Gerar em você Uma nova fé Gerar em você Um novo encorajamento Gerar em você Poder Transformação Para o meio Do Espírito Santo O time do louvor Pode subir E nós vamos Cear hoje E não há Um momento mais Sublime De nós cearmos Falando sobre A vida Vencendo A morte Vamos ficar de pé Eu não sei Quantos de vocês Hoje aqui Estão cansados Ou estavam Até dormindo No culto Mas o ponto é Todas as vezes Que você entra No lugar Todas as vezes Que você está Na presença De Deus Pode ser A primeira Ou pode ser A última Oportunidade Que você tem Então quero dizer Para você Que Pode ser A primeira Experiência De você Com o Senhor Você pode Sarar você Mas eu quero dizer Uma coisa Para você Experimentar A cura De Deus Não significa Que você Viverá Com Ele Eternamente Você pode Ser curado Por Deus E não acreditar Em Jesus E você É curado Hoje E você Vai morrer Eternamente E quando eu Falo Morrer Eternamente Eu não estou Dizendo Que você Vai Simplesmente Ficar Longinho De Jesus Você vai Para o inferno Essa é a palavra Amém Aqueles que Não acreditam Em Jesus Eles já Tem um lugar Nesse lugar Já estão Nesse lugar O Senhor Que nos tira De lá Então pode ser A primeira Oportunidade Que você Tem Mas pode ser A última Que você Terá Pode ser Que você Esteja Dentro Do primeiro Do segundo E do terceiro Dia Mas hoje Pode ser O quarto Dia Pode ser O quarto Dia Pessoal Pode Distribuir A ceia Por favor A voz A voz Que hoje Pode estar Chamando Você Lázaro Aquele Que Deus Ajuda Saia Para fora Que eu Estou Esperando Você Se você Está Sente Sente Que você Está Sente Que você Está Ferido Sente Que você Está Seco Sente Que você Está Carregando Morte Em você Eu sinto Que o Espírito Santo Está Dizendo Hoje Lázaro Saia Para Fora Saia Para Fora Esse sinal Representa A ressurreição De Cristo Nós vamos Viver Agora Compartilhar Do Seu Corpo Do Seu Sangue Mas Terá Sempre Um Grande Propósito Revelar Deus No Nosso Coração Não se Esqueça Que Lázaro Foi Tirado Da Morte Para A vida Mas Depois Ele morreu Novamente Ele não Viveu Eternamente Depois Que Jesus Recitou Pela Primeira Vez Lá Na Frente Quando Ele Ficou Velho Ou seja Lá Qual For A Bíblia Não Fala Ele Morreu Novamente Mas O que Lázaro Experimentou E nós Vamos Ver Esse Dia E eu E você Vamos Encontrar Lázaro Naquele Grande Dia E eu Quero Perguntar Para Lázaro E dizer E aí Meu Irmão Como Foi Ser Ressurgido Naquele Tempo Como Foi Naquele Dia Quando Você Ouviu A Voz Do Seu Amigo Deus E Você Disse Que Você Pensou Cara Eu Saí Do Lugar De Morte O Meu Amigo Deus Me Chamou Então Hoje É o momento De ceia A ceia Representa Que nós Um dia Estávamos Mortos Como Lázaro E por meio Do seu Corpo E do seu Sangre Temos a Certeza Que não Morreremos Eternamente 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo Versículo 26 Diz o Seguinte Todas as Vezes Que vocês Comerem Desse Pão E Beberem Desse Cáli Vocês Estão Anunciando A Morte Do Senhor Até Que Ele Venha Até Que Ele Retorne Ou Até O dia Que nós Encontaremos Com Ele Então Esse corpo Esse sangue Representa A vitória De Jesus Sobre a Morte A vitória Onde Jesus Nos ressuscita Da morte Nos tira Do império Das trevas E nos Nos leva Para o Reino Do Teu Filho Amado Então Pegue O pão Olhe Para Ele Olhe Para aquilo Que Foi Feito Um Dia Aquele Grande Dia Onde Esse Corpo Que Foi Moído Lázaro É Uma Prefiguração Daquilo Que Aconteceria Com Jesus Que Também Após O Terceiro Dia Ressuscitou Provando Que Era Realmente Deus E Também Naquele Grande Dia Eu E Você Ressustaremos Com Ele Em glória Comemos Todo Pão Da Mesma Forma Tomou O Cálice O Cálice Da Nova Aliança Do Meu Sangue O Sangue Que Purifica De Todo Pecado Fazer Isso Em Memória De Mim Esse Sangue Que Nos Purifica Que Foi Derramado Um Dia É O Sangue Que Ao Ressuscitar Morto Também Nos Proporciona A Vida Eterna Tomamos Todo Cálice Espírito Santo Eu oro Que Nesse Momento Você Flua No Nosso Meio Agora Repose Sobre Os Nossos Corações Venham Sobre Nós Nos Trazendo A Consciência Da Sua Verdade Do Seu Caminho Da Sua Fita Que Proporcionou Por Nós O Meio Da Cruz E Que Lázaro Nas Nossas Vidas Sejam Arrancados Da Morte Nos Levado Para Uma Nova Vida 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 Vida